Família, vou deixar aqui o Instagram da loja da minha família, a família Maya Loja da família Maya Tá ligado né filho, chama Chama, chama, conexão Maya, chama Chama caralho, ó Sleep today, then we play, all through the late night See you play, don't you eat, all through the late night E aí gente, hoje o videoclipe aí ó, tá ligado né MC Mãozinha, tamo junto Olha a bomba Fudeu, hein? Fudeu, hein? Fudeu, hein? Fudeu, fudeu, fudeu Ela tem que ir bolar de um jeito legal A gente tem que terminar, né?